Então você está em busca de um novo pet e pensou no Leon Berger como uma opção? Uma raça de cachorro enorme, corajosa e muito apegada ao seu dono. Quer saber tudo a respeito desse gigante? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixe de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18h. O Leon Berger é um cachorro conhecido por, apesar do seu tamanho, ser um cão muito carinhoso com a família e adorar estar sempre por perto dos seus tutores. É um cachorro de aparência majestosa e que está sempre disposto a alegrar a sua família. É uma das raças consideradas boas com as crianças por se tratar de um cão mais amigável e muito paciente. Os Leon Berger também são cães conhecidos por serem cães teimosos, apesar de muito inteligentes. E por isso, se você pensa em ter um cão desse como próximo animal de estimação, considere iniciar o adestramento desde cedo e fazer exercícios para socialização também. Esse é um cachorro que precisa se exercitar regularmente para se manter saudável e tranquilo. E para isso, a forma mais fácil são as caminhadas e passeios diários. O Leon Berger é uma raça de cachorro que teve sua origem na Alemanha no século XIX. Acredita-se que tenha sido criado e desenvolvido na cidade de Leon Berger. Daí surgiu seu nome. Esse cão foi desenvolvido por um político criador de cães que tinha como objetivo criar um cão de trabalho versátil e com tamanho e aparência impressionantes. Algumas raças foram usadas para a criação do Leon Berger, dentre elas o São Bernardo, o Terra Nova e o Grande Pirineus. Resultando nesse cão grande de aparência e pelagem majestosa, conhecida mundialmente por suas habilidades em trabalhos, como tração, salva-vidas, proteção e, principalmente, como pet. O Leon Berger é um cachorro de porte considerado gigante, podendo atingir 80 cm de cernelha nos machos e 75 cm de cernelha nas fêmeas. Seu peso médio é de 77 kg, sendo que os machos são ligeiramente maiores e mais pesados que as fêmeas. A sua pelagem é áspera e dupla para protegê-lo de intempéries, podendo ser lisa ou ondulada. As cores permitidas são várias, incluindo o vermelho, o dourado e o creme, e todas com uma máscara preta na face. A sua expressão facial típica é de um cão amigável e confiante. Para mais características oficiais da raça, é só clicar no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo. O Leon Berger é um cachorro muito conhecido por ter uma natureza calma e amigável, sendo ótimas companhias para crianças por se tratar de um cachorro dócil e paciente. Até mesmo os outros animais de companhia e os estranhos serão bem recebidos por um cão dessa raça, quando eles forem devidamente socializados. Esses são cães apaixonados pelos seus humanos e muitas vezes são descritos como cães de colo gigantes. Mesmo sendo cães enormes e de aparência imponente, são animais muito gentis e por isso são considerados excelentes cães de família. Os Leon Berger são cães inteligentes que podem aprender diversos truques ou tarefas com facilidade. Apesar disso, são cães muito teimosos e que, por isso, deverão passar por treinamentos constantes, além da socialização adequada. Apesar de serem dóceis em sua maioria, os Leon Berger geralmente são cães bem protetores com relação à sua família, já que são cães naturalmente alertas e muito leais. Esses cães estarão sempre dispostos a proteger seus trutores. Mas, esses não são cães que gostam de ficar sozinhos por longos períodos de tempo. Por isso, se a sua ideia é ter um cachorro desse para proteção de lugares e que terá um contato com pessoas poucas vezes ao longo do dia, esse com certeza não será um cachorro feliz. Os cuidados com a higiene do Leon Berger deverão ser um ponto a se considerar se a sua intenção é ter um cachorro dessa raça. A sua pelagem exige escovação periódica para evitar a formação de nós, e, além disso, os banhos deverão ser realizados em pet shop para terem os seus pelos secos por completo. A periodicidade para realizar seus banhos é em média de 20 a 30 dias de distância entre um e outro. Assim como toda raça de cachorro, possui algumas doenças mais comuns na raça, como, por exemplo, a displasia coxifemural, a displasia de cotovelo, a torção gástrica, a obesidade e o entrópio. O filhote de Leon Berger é muito fofo, corajoso e curioso. É um filhotinho que está sempre pronto para carícias do seu tutor e também para a próxima brincadeira. Eles amam ser o centro das atenções do ambiente e estão sempre bem dispostos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conta para mim o que você achou dessa raça, se você teria um cachorro dessa raça, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho